A CIDADE NO BRASIL Aos acolhedores, aos centros encarregados de educação, por toda a colaboração e ajuda. A todos os colunos e intervinentes neste espetáculo, atletas, espectadores e dirigentes. A união das previsinhas do Seixal da Policial e ao D.A. de Paipis, à Câmara Municipal do Seixal e à Associação Humanitária e dos Complementos Ministros do Conselho do Seixal. A todos, um muito, muito obrigado. Ao público, porque sempre o espectáculo não existe. Ao público, muito obrigada por ajudarem à organização desta leitura científica e viga em ginástica. E assim ficamos, então, com a exibição da classe Jim Ford Frank, do IFCT. Aproveitando uma última... Só uma última palavrinha. Desejar a todos umas boas festas em nome da ginástica do IFCT. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. 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 Vamos lá.